Quatro, oito e vêm sem dormir No meu quarto sem você aqui Sempre vai repetir Sem o mais importante Nada pode viver Solidão é tão grande aqui Quanta vez em sonho estás aqui Tudo muda, tudo fica assim Minha vida é feliz Tudo é mais importante De tudo que eu sinto É o seu amor em mim Pena que um instante Quando eu corro, o povo embora Em nosso mar e o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e há quem passar por mim Pergunto por você Quando eu encontrá-la Meu amor, eu juro que eu sempre vou te amar Quero abraçá-la, te fazer feliz Quando eu encontrá-la será tudo assim Todo esse amor que eu escolhi Pena que um instante Quando eu corro, o povo embora Quando eu corro, o povo embora E não está mais E o vazio vem Quando eu corro, vou por aí De casa em casa e há quem passar por mim Pergunto por você Pergunto por você Aonde está você Pergunto por você Quando eu encontrá-la Será tudo assim Será tudo assim Todo esse amor que eu escolhi Traz pra mim Pena que um instante Quando eu corro, o povo embora Quando eu corro, o povo embora E não está mais E o vazio vem Quando eu corro, vou por aí De casa em casa e há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você Pergunto por você Aonde está você Pergunto por você Pergunto por você